Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o concurso do CREMEB, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. Nessa aula eu vou falar sobre segurança e proteção de computador, conceitos, princípios básicos, ameaças, antivírus, vírus e firewall. A banca que irá elaborar a prova será o Instituto Axis. E eu tenho provas anteriores do Instituto Axis, de concursos que já ocorreram, e também um curso de informática para concurso. Para adquirir meu material é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas, que eu coloco aqui toda semana. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso vão começar no dia 9 de janeiro e vai até o dia 7 de março. A prova objetiva será no dia 21 de abril. Dentre as disciplinas que vão ser cobradas na prova, vão cair 5 questões de informática. Nas aulas passadas eu falei do tópico 1 até o tópico 4, e agora nessa aula eu falo do tópico 5, segurança e proteção de computador. Dentro desse assunto eu vou falar sobre firewall. E eu vou deixar abaixo também uma aula extra sobre ameaças vírus, que também já está gravado no canal, para você estudar. As bancas Instituto Axis, Selecom e IBAN cobram informática de maneira semelhante. Eu tenho um curso de informática com foco na banca Selecom, que serve para o Instituto Axis. E também eu tenho provas anteriores do Instituto Axis, de concursos que já ocorreram. Através dessas provas anteriores, você pode estudar português, raciocínio lógico e informática. Para adquirir esse material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então vamos falar sobre firewall. O que é um firewall? O firewall é um recurso que se coloca entre computadores e redes, visando impedir acessos indesejados oriundos da internet. O firewall pode ser um computador, um hardware ou um software, um programa instalado no computador, que serve para quê? Para proteção. Então olha só, eu tenho uma rede local, ou meu computador local, e eu tenho a internet. Aqui representa a internet, que é a rede mundial de computadores, e aqui é uma rede local. Entre a rede local e a internet, nós temos que ter um firewall. O firewall, ele é como se fosse um filtro. Ele vai filtrar as informações que vão entrar na rede local, e também ele vai bloquear pessoas que tentam invadir essa rede local. Então ele é um dispositivo, que pode ser um computador, como eu falei aqui, ou um programa instalado no computador, para proteger de pessoas não autorizadas invadirem a rede local. Vamos resolver questões do Instituto Axis, falando sobre firewall, para que você possa entender como é cobrado nas provas. E abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma aula minha extra sobre malware, que são códigos maliciosos, que também a Banca Instituto Axis cobra nas suas provas anteriores. Depois você assiste essa aula extra, beleza? Primeira questão, ó. O Windows possui um software que verifica informações vindas da internet ou de uma rede, rejeitando-as ou permitindo que elas passem e entrem no computador, dependendo das configurações definidas. Com isso, ajuda a impedir o acesso de hackers, que é pessoas não autorizadas, e softwares mal intencionados ao computador. Este software, que vem incorporado ao Windows, é ativado automaticamente. Chama-se, então é um programa que é instalado no Windows, que já vem instalado no Windows, né? Você instala, e vai proteger de pessoas não autorizadas a entrar no computador. Qual é o nome do programa? Cookies, malware, phishing ou firewall? Resposta correta? Firewall. No que se relaciona às tecnologias de segurança de redes e serviços, diversas medidas combinam várias camadas de defesa na borda e na rede. Cada camada de segurança de rede implementa políticas e controles, sendo que usuários autorizados obtêm acesso a recursos de rede, mas agentes mal intencionados são impedidos de realizar explorações e ameaças. Entre os tipos de segurança de redes, um implementa uma barreira entre a rede interna confiável e as externas não confiáveis, como a internet, usando um conjunto de regras definidas para permitir ou bloquear o tráfego por meio de hardware ou software. Esse tipo é conhecido por sistema de prevenção contra invasão, softwares antivírus ou malware, VPN, backup ou firewall? Resposta correta? Firewall. Tem uma palavra-chave aqui, que é aqui, ó, bloquear, ó, permitir ou bloquear o tráfego, tráfego de dados. Então, quando você, quando falar assim, é um dispositivo, é um hardware ou é um software também, ó, que faz o bloqueio de informações que vão entrar na rede local. Aí é o firewall. Então, tem algumas palavras que você deve guardar para acertar questões de firewall, tá? É, bloquear o tráfego, filtro, de falar qual é o programa que é um filtro ou um hardware que serve como filtro. Firewall. No contexto da segurança e proteção dos computadores na internet, tem sido comum a implementação de um dispositivo de segurança nas redes que monitora o tráfego de entrada e saída e decide permitir ou bloquear tráfegos específicos, de acordo com o conjunto definido de regras de segurança. Esse dispositivo de segurança é conhecido como firewall. Os criminosos virtuais, também chamados de hackers, atacam computadores conectados à internet para roubar informações ou danificar o computador. Para protegê-lo, utiliza-se um software ou hardware que verifica as informações vindas da internet, conforme ilustrado na figura a seguir. O software ou hardware utilizado para rejeitar ou permitir que informações da internet entrem no computador é o firewall. Observa aqui na imagem, tem um computador local, tem uma parede no meio e tem a internet que é representada pelo planeta, porque a internet é a rede mundial de computadores. Então o firewall vai ficar aqui no meio para deixar entrar a informação ou bloquear essa informação. Resposta correta, letra A. No que diz respeito à segurança da informação, o firewall é, letra B, um recurso que busca impedir o acesso indesejado de hackers às redes de computadores. Eu faço a divulgação aqui no meu canal, do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetando o pagamento de alguma conta sua, acima de R$50, você vai ganhar R$15 de desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você ainda não conhece minha comunidade aqui no canal, você vai na página inicial, tem a guia Início, Vídeos, e lá no final tem Comunidade. Você clica aqui em Comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.